O deputado Dr. João quer garantir que as políticas públicas direcionadas às crianças e adolescentes sejam mais efetivas em Mato Grosso. De autoria do parlamentar, o projeto de lei 824 de 2023 trata da criação do Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência. O objetivo é efetuar o monitoramento, controle e fiscalização das políticas públicas de proteção e promoção social da criança, do adolescente e da família. A proposta foi aprovada em segunda votação na sessão plenária do dia 27 de novembro. Essa iniciativa é a criação de um local, um local para a gente discutir todos os tipos de políticas públicas para as crianças e para o adolescente no nosso estado. Onde serão discutidos a educação, o avanço neles, como que vai tirá-los da rua, como que vai inserir eles no mercado de trabalho, que horas que vai inserir, aglomerar junto com os pais dessas crianças e adolescentes, para ter uma formação emocional e uma formação acadêmica importante para ser inserido no mercado de trabalho. Então, serão discutidos todas, qualquer tipo de política pública nesse local, onde podemos chegar em várias soluções para a nossa juventude. O projeto apresenta também uma série de atividades para o observatório em áreas como legislação, orçamento, comunicação e indicadores sociais. No site da Assembleia é possível verificar esse conteúdo na íntegra. Basta clicar no link Projetos em Tramitação e buscar pelo Projeto de Lei nº 824, de 2023. Finalizado o trâmite regimental da matéria na Casa de Leis, O PL agora aguarda a sanção do governador do Estado.